Juros altos nos Estados Unidos por mais tempo? Moody's eleva a perspectiva para a nota de crédito do Brasil. 14% da população brasileira apostaram em bets no ano passado e muita gente acha que fez isso como investimento. Os três assuntos mais quentes da semana no mercado, agora aqui no Investidor em Foco, mas hoje com um bônus, os 30 anos da morte de Ayrton Senna do Brasil. Vem com a gente! Estamos de volta para falar dos três assuntos mais quentes do mercado na semana. Esta semana, especialmente, tem um bônus. E comigo aqui, Ana Leone, Ítalo Martinelli, Martim Iglesias. Ana, como está você? Olá, gente! Muito bem, obrigada, Renata! Oi, Martim! Tudo bem, Renata? Como é que você está? Uma alegria que está mais uma semana aqui. Que bom! E você, Ítalo, fazia tempo que a gente não se encontrava por aqui. Verdade, Renata. Mas, como sempre, estou super feliz de poder voltar aqui e estar mais uma semaninha com vocês. O Ítalo só vem quando a semana está movimentada. A gente já detectou esse fenômeno. Exatamente. Quando eu vejo que é a semana que ela não está recheada, eu dou uma fugida, falo que tem um compromisso. Boa! Então, vamos lá, que a gente tem três assuntos quentes, mais a faixa bônus. Eu estou entregando muita idade falando dessa faixa bônus, não é? Vocês vão me entender, eu acho. Mas vamos lá, gente. Após decisão de não alterar a taxa de juros, o presidente do Fed, Jeremy Powell, disse que o Banco Central dos Estados Unidos vai manter os juros no atual patamar pelo tempo que for necessário. Esse foi, acredito, que possivelmente o assunto mais quente dessa semana nos mercados, não só brasileiro. Mas queria saber de vocês, como o mercado, principalmente brasileiro, reagiu tanto à decisão do Fed como a essas falas do Jerome Powell que vieram posteriormente. Acho que eu posso ir começando aqui falando um pouquinho, então, já que a gente está falando um pouquinho de cenário. Mas, pessoal, só pedir desculpa que a gente está no escritório hoje, se tiver algum barulho de fundo, mas vamos lá. Acho que, conforme foi esperado, o FONC, ele manteve a taxa de juros inalterada no intervalo de 5% a 25%, a 5,5%. Acho que essa é a sexta reunião consecutiva que eles mantém a banda de taxa inalterada nos Estados Unidos. Eles também anunciaram que vão reduzir o ritmo de venda de ativos a partir de junho, então, reduzir o ritmo de diminuição do seu balanço. Isso, principalmente, visando evitar alguma turbulência no mercado. Mas, de forma geral, Renato, o que a gente teve foi no comunicado que acompanhou a decisão. O FONC reconheceu a perspectiva de uma inflação mais desafiadora, principalmente ao mencionar uma falta de progresso adicional em direção à meta de inflação de 2%. E também, durante a conferência de imprensa, o presidente do Banco Central, Jeremy Powell, doutor, uma abordagem cautelosa em relação a eventuais cortes de juros esse ano. Porém, ele não expressou qualquer intenção de aumentar os juros em resposta à recente reaceleração da inflação, que era um ponto que o mercado, inclusive, estava temendo. Então, acho que, de forma geral, embora o mercado esteja cada vez mais consensuado que o início do processo de corte de juros deve começar a ocorrer, mais para a meada de setembro, a diminuição da possibilidade de uma nova alta ela gerou marginalmente um efeito positivo com um leve recuo da curva de juros americana no dia de ontem. Acho que é isso mesmo. Você diz assim, se você analisasse friamente, isso poderia provocar um impacto negativo, mas só de ter afastado a possibilidade de alta de juros, que certamente o mercado não estava preparado para isso, não projetaria uma... estava dentro dos cenários possíveis, mas altamente improváveis, agora se tornou praticamente impossível após as declarações. Obviamente, precisamos continuar acompanhando a evolução da inflação, mas trouxe um alívio, trouxe um bom alívio. O mercado estava fechado aqui na quarta-feira, mas acabou refletindo depois positivamente nos dias seguintes. Eu acho que dando só um adendo adicional aqui ao ponto principalmente do mercado brasileiro, como o Martim falou, acho que a visão do mercado foi marginalmente positiva, de diminuir a chance de uma nova alta, mas a manutenção de juros alto nos Estados Unidos mantém uma pressão aqui sobre a curva de juros no Brasil, visto que o nível de juros mais elevado lá fora também funcionou como uma espécie de suporte para a queda de juros aqui no Brasil. Além disso, acho que o câmbio também é um principal canal de transmissão dos impactos lá de fora que custa para o Brasil. Então, a gente acaba que, embora, como eu falei, marginalmente positivo, os juros ainda mantendo alto nos Estados Unidos, ainda é um veículo de pressão aqui para a curva de juros e câmbio no Brasil. Lembrando que o mercado vem revisando consecutivamente a taxa terminal da Selic. Nós mesmos falamos na semana passada sobre a revisão das nossas projeções. Acho que está muito em linha. Foi motivado, no nosso caso, e no caso da maior parte das casas, foi motivada a revisão para cima por conta de juros mais altos nos Estados Unidos por mais tempo. Três semanas seguidas, né, Martim, de revisão da Selic pelo Focus. Pois é, é exatamente isso, né. O mercado já está vendo, estava adiando a data do início do ciclo de corte de juros. Já falamos várias vezes, no início era março, né, falaram setembro, se fala novembro, dezembro, né, e aí o mercado já começava a colocar a possibilidade das altas dos juros, pelo menos essa novamente foi afastada. Mas, basicamente, internamente, acho que a revisão para cima foi motivada por juros mais altos nos Estados Unidos por mais tempo. Eu tenho uma dúvida aqui que eu queria trazer para vocês, porque se a gente observar o ano de 2023, o longo período ali de certa incerteza quanto ao que ia acontecer com o juro norte-americano foi um dos motivadores de impactos negativos em produtos como multimercados. Por exemplo, a gente já falou algumas vezes disso aqui. Aí, agora, a gente tem duas situações. Uma que, pelo que vocês trazem, é considerada pelo mercado um pouco mais positiva, que é pau eu dizer que os juros não devem subir mais. E, por outro lado, uma instabilidade, uma incerteza, no caso de o mercado não saber quando eles vão começar a cair. Alguma dessas duas, ela pesa mais na balança, se a gente for pensar em comportamento dos mercados daqui para frente, diante de dois cenários que são paralelos? Eu acho que isso traz volatilidade, Renata. Eu acho que, de fato, é um ativo muito importante, um ativo de base no mundo todo, então traz volatilidade. A possibilidade de acertar ou de errar, aí depende muito da cabeça do gestor, obviamente, eventualmente você pode estar posicionado, acreditando em juros mais altos por mais tempo e tudo mais, e se beneficiar de um cenário desse. Mas o fato é que o fator principal de risco nos ativos pelo mundo vai continuar sendo, por algum tempo, essa questão dos juros. Então, acho que esse é o principal momento. Não dá, e acho difícil, não dá é muito forte. Eu acho difícil a gente conseguir projetar se todos os multimercados vão continuar tendo um período difícil, ou se alguma parte deles vai aproveitar essa volatilidade de alguma forma. Eu acho que dando só um adendo aqui ao que o Martinho falou, eu acho que, de qualquer forma, o fato da gente estar discutindo a postergação, principalmente do início de queda de juros, eu acho que tem uma forma muito clara que a gente vê de impacto, não nos multimercados, mas principalmente em renda variável. A gente sabe quanto que os juros mais altos ele eleva o custo de capital das companhias, e, com isso, a gente acaba tendo uma performance aquém na parte de renda variável, ações, fundos ou milhares. Então, acho que aqui tem um ponto que não só para os multimercados, mas eu acho que ativos de renda variável, ativos com exposição mais forte à volatilidade, como o Martinho falou, acabam sofrendo aqui quando o mercado é pego de surpresa tanto para cima quanto para baixo. Perfeito. Bom, vamos continuar falando de mercado e de volatilidade ou não, porque a agência de classificação de risco MUDIS elevou a perspectiva para a nota de crédito soberano do Brasil de estável para positiva essa semana. Esse tipo de avaliação impacta diretamente a atração de investimentos para o país. Queria saber de você o quanto impacta, afinal, a gente tem discutido em paralelo esse assunto sob a perspectiva de a taxa estar alta de juros nos Estados Unidos, atraindo investidores para lá, sendo um país com um desenvolvimento à frente do Brasil. De certa maneira, essa reclassificação, ela é positiva para o país nesse cenário que a gente está também? Se quiser, eu começo dessa vez, Ítalo, depois você complementa. Por favor. Não, certamente a notícia é positiva. Não chega a ser uma elevação da nota, é uma revisão da perspectiva, significa que pode haver uma revisão da nota. O rating do Brasil ainda está no grau especulativo, mas de qualquer jeito são citadas algumas melhorias, dentre elas a perspectiva de crescimento do PIB é um tanto mais forte, mais robusto do que em outros períodos. E o mercado vem discutindo muito as causas disso, podem ser várias. Tem muita gente que enxerga, muitos analistas que enxergam diversas reformas estruturais que foram sendo feitas ao longo dos últimos anos, como fator importante nessa, talvez, aceleração do PIB potencial brasileiro, que seria, de fato, muito positivo. De qualquer jeito, também, a gente tem visto dados de arrecadação no conjunto, em um horizonte um tanto mais longo, um tanto mais forte, que acompanha também essa questão do crescimento maior do PIB. Então, eu diria que não tem como negar que a notícia é boa, agora, certamente, a melhor notícia de todas será quando a gente começar a ver, de fato, uma reclassificação, e não apenas uma questão da revisão, da perspectiva da nota. Essa seria uma notícia ainda melhor. Vamos aguardar, mas acho que é um reconhecimento, de alguma forma, de que as coisas estão andando melhor do que aquilo que a gente esperava, particularmente em termos de crescimento. Não sei o que o Ítalo pode acrescentar agora. Ítalo. Acho que acrescentar, principalmente, como o Martim falou, que foi uma revisão de perspectiva, e a gente não teve uma alteração, de fato, do rating. Eu queria trazer só um pouco do que a Moody's trouxe sobre o porquê não mudar o rating ainda. Eles sinalizaram, principalmente, que eles ainda querem ver avanços adicionais no campo fiscal para que essa perspectiva positiva se traduza, de fato, numa melhoria da nota de crédito, do rating. E eles sinalizaram, principalmente, que nesse momento ainda existem riscos em relação à dívida do país que eles consideram ainda sensíveis a choques econômicos, financeiros, externos. Então, eu acho que aqui é os pontos, como o Martim falou. Eu acho que é, de fato, um ponto positivo dos... Reconhecemos o que vocês fizeram, mas você quer subir um degrau? Ainda tem isso daqui para fazer. Então, eu acho que só dando esse adentro aqui que é importante. Bom ponto, Ítalo. Bom ponto. Nosso terceiro assunto de hoje é uma pesquisa da Ambima, a sétima edição do Raio-X do Investidor. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui outro dia. A gente trouxe alguns spoilers. Eis que o mercado fez bastante barulho, quer dizer, o noticiário financeiro principalmente, com o recorte de que 14% dos brasileiros apostaram em bets no ano passado. E que esse número é muito relevante quando a gente compara com o volume de pessoas que investiu em ferramentas, de fato, de investimentos que não são apostas. Né, Ana Leone? E aí, esse dado, ele preocupa, hein? Então, por isso que eu estava aqui quietinha, né? As duas notícias anteriores, de certa forma, são notícias tão positivas para os investidores. A gente está vendo aí, obviamente, a manutenção de juros nos Estados Unidos como sendo uma oportunidade de diversificar externamente com ativos atrativos. A gente vê aqui o cenário se ajustando, o Brasil tendo uma sinalização de que está fazendo a lição de casa. E, por outro lado, a gente está vendo aí várias pessoas ainda não acessando esse mercado como uma forma de atingir os seus objetivos financeiros. E você tem razão, é esse número mesmo. Eu até estou, hoje, coloco minha coluna no ar e aí o título dela é Eu aposto que você não vai acreditar, porque realmente é inacreditável, né? O que esse recorte trouxe e mostra isso mesmo, né? Que 14% dos brasileiros apostaram em BET no ano passado. Só para você ter uma ideia, a gente está falando de 22 milhões de pessoas. Então, quando a gente coloca esse percentual em números, dado o tamanho e a dimensão do Brasil, a gente consegue ver o tamanho disso. E como você bem citou, né? Se a gente olha aí os nossos instrumentos tradicionais dentro do mercado, títulos públicos ficou aí com 2% dos investimentos no ano passado, títulos privados 5%, fundos de investimento 4%, ou seja, né? 14% faz as apostas nesses ambientes que têm crescido de maneira significativa e ainda a gente tem um potencial muito grande dessas pessoas acessarem o mercado de capitais. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Que essa pesquisa também mostra? É a motivação para o uso dessas apostas nesses ambientes. A primeira delas, citada aí por 40% das pessoas, é a chance de ganhar um dinheiro rápido. A gente fala tanto aqui, né, Martim, dessa questão de que as pessoas não têm paciência, as pessoas querem retorno rápido, sem fazer muito esforço. Então, isso aqui corrobora que essa é a principal motivação para as pessoas acessarem esses ambientes. A segunda, por 39% dos entrevistados, é a possibilidade de ter um retorno alto. Então, já vai se juntando à equação que a gente sempre fala aqui, né? Retornos altos, retornos rápidos, sem uma dimensão de risco, né? Porque a gente está falando de ambientes de aposta. E aí, só 26% de fato fazem uso desses ambientes por diversão e pela emoção de apostar. Então, a gente está vendo aí que é uma inversão de motivações para se acessar esse tipo de ambiente. Então, eu acho que esse é, de fato, um dado preocupante. Então, ainda as pessoas buscam, talvez, esse retorno rápido, essa possibilidade de ganho mais fácil, segundo essa percepção das pessoas, justamente para poder resolver os seus problemas financeiros, as suas aflições financeiras, as contas que chegam no fim do mês. Por outro lado, essa pesquisa também fala um pouco de saúde mental, e se percebe que isso só piora, porque há uma frustração muito grande. Então, tem crescido muito esses ambientes, as pessoas usando esses ambientes para isso. E foi interessante que uma outra pesquisa da Ambima, também feita no começo do ano passado, divulgada no começo do ano passado, o Martim deve ter acompanhado bem, em que as apostas esportivas, elas aparecem também como algo que as pessoas têm feito uso, porque elas também têm uma coisa assim, olha, eu vou demorar tanto, e é tão pequena a chance de eu esperar o meu investimento maturar no longo prazo, que é melhor eu apostar, vou para o tudo ou nada. Só que quando a gente olha no recorte por extrato social, por classe, a gente percebe que até as pessoas que têm aí um fôlego, que poderiam estar direcionando os seus recursos para investir, ainda fazem uso desses ambientes. Então, é bem preocupante, né, Martim, né, Itamon? Super, super. Eu queria acrescentar dois pontos aqui, que acho que também as finanças comportamentais ou os trabalhos de Kahneman ajudam a entender. O primeiro é que a gente tende a enxergar eventos pouco prováveis como sendo mais prováveis que o que são. Isso aparece na função de probabilidade do artigo de 79 de Kahneman. Então, coisas que não são prováveis parecem ser muito mais prováveis que o que são. E acho que o caso de uma aposta, claramente, tem essa questão. O segundo é o viés de familiaridade, né? Como a pessoa vê o jogo, sempre está dentro disso, acompanhando. Muitas pessoas entendem, ou seja, reconhecem bons jogadores, times fortes e tudo mais, a impressão é que dá, é que é mais fácil acertar do que muitas vezes é. Inclusive porque quando você faz a aposta, o preço da aposta já depende, já incorpora, de alguma forma, a percepção de que o time é melhor do que o outro. Portanto, o preço, de alguma forma, já está ajustado. Você paga caro para apostar em times bons, em jogadores bons. Obviamente tem isso, né? Então, acho que a questão do viés de familiaridade e a questão da ponderação de probabilidades também entram ali. Não só com essa lógica de imediatismo, porque a Ana citou muito bem, com essa vontade do ganho rápido, sem ponderar corretamente os riscos. Eu acho que é um pouco por aí. E preocupa, tá? Preocupa, né? Sei lá, às vezes a pessoa pode achar que é arriscado investir em uma empresa sólida, que dá lucro, mas que tem volatilidade de mercado, e parece que uma aposta, literalmente, é um jogo de futebol, é mais seguro, é mais previsível. Certamente, eu não acredito nisso. Acredito que um bom investimento, de um bom ativo, no fim das contas, ele vai acabar pagando uma rentabilidade ou um desempenho no conjunto da obra melhor do que uma série de apostas esportivas, tá? Obviamente tem as pessoas que vão ganhar, certamente vão ganhar, tem gente que ganha, mas eu diria que no conjunto todo, é provavelmente mais difícil ganhar do que perder, né? Tem mais gente que perde. Talvez não grandes valores, certamente, né? Porque às vezes a aposta você dimensiona para o teu montante, né? Mas existe o risco, inclusive, de você gerar algum tipo de adição, né? Acabar se tornando excessivamente dependente desse tipo de apostas e coisas desse tipo. Não, e tem... A componente viciante, né? É, a componente viciante é importante e é preocupante, tá? E é real, né, gente? Essa componente viciante, ela acomete muitas pessoas no mundo inteiro, assim. Tem gente que não tem a estabilidade para brincar com essas coisas, né? É, e para você ter uma ideia, Renata, assim, até eu peguei um outro dado, há uma estimativa que no ano passado esses ambientes tenham movimentado, as pessoas tenham jogado dentro desses ambientes o equivalente a 50 bilhões de reais. Nossa! Então, é muito dinheiro e que, assim, mesmo que haja um retorno, que a gente sabe, a probabilidade de Straps ser bem pequena, a gente está falando aí de uma... né, de um volume enorme. Imagina esse volume sendo negociado dentro do mercado de capitais, a potência que isso ia ser para a nossa economia. Estamos falando disso agora há pouco, né? Então, acho que tem um olhar mais sensível que a gente precisa fazer para isso. E, obviamente, a nossa preocupação não está exatamente numa pessoa que tem a situação financeira sólida e aposta um pouco lá para se divertir, mas a gente sabe que tem gente que coloca o patrimônio em risco e isso, sim, é muito perigoso. Teve uma pesquisa divulgada pelo Money Times no ano passado, na metade do ano, que falava que pelo menos 60% de quem apostou perdeu mais do que ganhou. Isso que é uma pesquisa, né? Imagina como deve ser hoje a partir de dados como esses que vêm sendo divulgados aos poucos, como o que a gente acabou de mostrar da Ambima. Mas vamos lá, então, gente, porque eu falei que a gente ia trazer uma faixa bônus no nosso podcast hoje. Foi uma semana de relembrar a história e a vida de Ayrton Senna, que nos deixou há 30 anos completados nessa última quarta-feira. Acredito que todos vocês tenham memórias inesquecíveis, eu tenho memórias muito inesquecíveis. E uma atitude que vem sendo lembrada junto com a figura dele, que se estendia para fora das pistas e que pode servir, inclusive, como inspiração a quem investe o seu dinheiro. e o Martim reproduziu isso num artigo publicado na Inteligência Financeira. Martim, queria que você trouxesse um pouco do comparativo que você fez, desses ensinamentos que a figura do Senna pode trazer para quem investe o dinheiro, comportamentos que podem ser inspirações para quem cuida do seu dinheiro. Não, sem dúvida. O Ayrton Senna tem ensinamentos que transcendem o esporte e a gente pode aproveitá-los também dentro do mercado financeiro e em outros aspectos realmente da vida. Em primeiro lugar, acho que tem uma questão de determinação e busca pela excelência. Procurar se superar, procurar entender, procurar dominar da melhor forma tudo aquilo que acontece. Para mim, isso no mundo dos investimentos se transforma em busca incessante pelo conhecimento, entender o que acontece no mercado, entender o que o mercado pode proporcionar e principalmente aquilo que ele não pode proporcionar. Tem uma questão muito importante sobre a avaliação de riscos. O Senna era, claramente ele sabia seus limites, tem algo de perfil, também é importante que o investidor saiba o seu perfil, mas sabia tomar os riscos ponderados, analisados, de uma forma a conseguir obter retornos, no caso, uma ultrapassagem, digamos assim, ou um campeonato, obter esses retornos, mas de uma forma que era consciente, quer dizer, evitando tomar algum risco é desnecessário. Isso é muito claro em alguns momentos da carreira. Ele não se deu bem, certamente, mas se a gente olha a trajetória total da carreira dele, certamente teve muitíssimo mais sucesso do que momentos onde o risco acabou levando a alguma perda importante. Então, eu diria para resumir que a questão da busca pela excelência, a determinação, a perseverança e, além disso, a capacidade de avaliar corretamente os riscos, sabendo das suas habilidades, são grandes ensinamentos que a gente consegue replicar para o mundo dos investimentos. Então, fica aqui, de fato, a lembrança e os ensinamentos dele que se estendem para diversas áreas do comportamento e do mundo. Muito bem, Martim, muito bem. A Ana fez uma cara de quem ficou lembrando de coisas referentes ao Edson Senna. Você sabia que eu gostava muito de assistir a Fórmula 1 quando ele corria? Eu me lembro bem. Eu achava super emocionante. Era um programa. E, de fato, o que acho que me chama a atenção e que aí a gente pode versar para um outro lado, mas é como você cria uma reputação que se eterniza. Então, isso que acho que é uma coisa também muito legal de se pensar. Ele conseguiu criar isso não só como profissional do esporte, mas como pessoa. E isso é um ativo importante que a gente leva para a vida inteira e isso não tem preço. O valor disso é muito forte. Então, acho que, para mim, isso também é uma coisa muito legal da gente refletir como a gente cria uma reputação e uma história que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Então, mais simples, né? Obviamente, nem todo mundo vai alçar o posto de um ídolo como ele, mas como a gente consegue criar esse efeito positivo na vida das pessoas por tanto tempo, né? Isso se chama reputação e isso vale muito. Muito bem, gente. palpites para a semana que vem? Show da Madonna. Pós-Madonna. Vai movimentar a economia brasileira. Não, a Carioca já está movimentando, né, Ana Leone? Já está movimentando há algum tempo, inclusive. Sim. Teve aumento de preços de hotéis, né? Procura, né? Superlotação semanas antes do show, é... Ah, perfeito. Com certeza. Acho que nós temos aí na quarta-feira decisão de juros no Brasil, né? Então, temos decisão do cupom. Certamente é importante, né? Como sempre, né? Particularmente nessa semana aqui, na semana que vem, perdão, em relação ao comunicado, ao tom que vai ser colocado no comunicado do Banco Central. Vamos ficar atentos, isso certamente vai impactar os mercados. Na sexta-feira teremos dados de inflação, teremos o IPCA, então são dois dados extremamente importantes do lado econômico que podem mexer com o mercado. Boa. Volto com o relator. E você, Ítalo? Embora um carioca também, inclusive morador ali de Copacabana, que já estou sentindo os impactos aí da proximidade do show, da Maradona, eu vou com o Martim na reunião do cupom, eu acho que vai ser uma reunião importante, porque principalmente tudo que a gente falou no começo, né? De cenário de juros dos Estados Unidos, inflação ainda surpreendendo, então eu acho que vai ser uma reunião do cupom super importante aqui, até para o cupom também conseguir estabelecer um pouco a narrativa ali do que a gente está vendo no mercado agora com a volta das reprecificações para cima da Selic. Perfeito, gente. Então, simbora para a próxima semana, bom fim de semana para vocês. Obrigada pela companhia nesta sexta-feira, até a próxima. Até a próxima, gente. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio, a gente volta na semana que vem com mais top 3 para vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho